A série 24 Horas é uma série de televisão norte-americana produzida para a Rede Fox. Cada temporada da série 24 Horas tem 24 episódios e realmente acontece em 24 horas do dia da vida do Jack Bauer, usando o método de narração em tempo real. Transmitida pela primeira vez em 6 de novembro de 2001, a série teve 192 episódios ao longo de 9 temporadas, com o último episódio em Dauar em 24 de maio de 2014. A série é tão envolvente que parece que coloca a gente dentro da TV. Eu só vi uma série semelhante a esta quando assisti Prison Break. Eu achei a melhor série de ação que já produziram, exceto por se tratar de uma história que acontece em 24 horas e a cada temporada tem um lapso temporal de alguns anos, uma da outra, alguns pontos ficam sem desfecho. Então a série deixa muitos pontos soltos, principalmente em relação a personagens. Quem não lembra do Wayne Palmer? Quem foi o presidente na quinta temporada? Saiu e não falaram mais nele. Muita gente ficou querendo saber o que aconteceu com o Wayne Palmer. Não deram um desfecho para o personagem. Tenho certeza que assim como eu, muitos fãs da série notaram a falta de um final para o Wayne Palmer. Em determinado ponto, eu gostei, também é muito envolvente a série, mas também tem uma parte que eu particularmente não gostei, e isso é só a minha opinião, o personagem Jack Bauer não tem o reconhecimento que ele merece. Afinal de contas, o cara salva o mundo ali, salva o seu país. A cada temporada, inicia a próxima temporada como alguém sem valor, enquanto idiotas comandam e durante a temporada giram em torno do próprio rabo, enquanto Jack, que é o cara, na maioria das vezes é perseguido por esses idiotas. Essa parte da série eu odiei, tá? E eu acredito que muitos fãs da série também não gostaram. Chega a cansar em determinado ponto. Mas tirando isso, a série é muito boa, tá? Não deixa a gente respirar. Se ir beber um copo de água, tem que pausar, senão perde o acontecimento. Uma série muito eletrizante, do início ao fim. O episódio inicia e quando menos esperamos já acaba. Sensacional! Quem não assistiu, não perca mais tempo, assista. Encontra aí no Brasil, no Globoplay e na Prime, todas as temporadas. Valeu, galera! Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Isso é o que nós tínhamos sobre o assunto de hoje. Deixe aí o seu like no nosso vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e fique por dentro aí de todas as novidades cinematográficas. Sugestões de assuntos e mudança de pauta, deixe aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante aqui para o crescimento do Hollywood Macs. Valeu e até o próximo vídeo!